E aí, beleza? Eu sou o Velber, e estou aqui para conferir com vocês a DLC das Tartarugas Ninjas Shredder Heavens. Está na moda Tartarugas Ninjas, deve estar até para sair filme novo deles aí, mas a Dotemo está lançando essa DLC e trazendo dois personagens jogáveis novos, mais um modo de jogo, além de algumas outras cositas. Vamos ver como é que está aqui então, experimentando o modo sobrevivência. Vamos começar aqui um jogo novo e ver aí na raça, no pelo, como que isso está. Então, além das Tartarugas Ninjas, já dei spoiler aí, a April, o Splinter e o Cassie Jones era desbloqueável, isso daí já estava no conteúdo base. Veio aqui o Sagi Yajimbo, que era um personagem de um mangá que apareceu nas Tartarugas Ninjas também. Nem sabia que teve esse collab aí já nas Tartarugas Ninjas, mas diz que ele já estava no Turtleverso. E Akarai, também é Akarai. Eu acho que é Akarai, né? Eu sempre esqueço se é menino ou menina. Agora dá para escolher paleta de cores aí para os personagens. Vamos com o branquinho, vermelhinho, laranja. Tá bom, vamos começar aí com o Sagi. Olha aí, telinha nova. E aí, se não puder, olha só. Uma turma toda comendo uma pizza. Depois de mais uma aventura, as tartarugas e seus aliados... Opa, está muito rápido. O que está pegando? Nossa, apareceu uma onde fada aqui. Os neutrinos? O que vocês estão fazendo aqui? Amigos, estamos com problema pandimensional Saca esses cristais A gente usa para atravessar dimensões E o maluco do destruidor anda coletando geral Se a gente não parar esse cabeça de lata A casa vai cair em todos e não sei o que Conta com a gente, cala Lidar com o destruidor é o que as tartarugas ninja fazem Então estão aí todos os bonecos viajando para o modo novo Tem até uma aberturinha E tem aqui no canal já está completo O tartarugas ninja jogou base Jogando com seis A gente jogou com seis pessoas aí Ô louco, a gente está na fase O que é isso? Eu caí Pera lá, pera lá Eu não estava preparado para isso A fase era isso aqui Eu achei que era a cutscene Tela de load, sei lá Então está a fase aqui Era uma página de quadril Tem um buraco no meio Então está bom Incrível, está bom, passei Eu não estava preparado para essa Deixa eu pegar o cristalzinho Tem dois caminhos aí O caminho que a gente escolhe vai definir a rota, tá? Eu vou pegar essa dos cristais Oxi Era para ter pulado, meu filho Aqui, ó Aqui Beleza, vamos nesse aqui para pegar os cristalzinhos Eu quero completar a barrinha Não sei o que faz A gente Completando a gente descobre o que faz, né? Então está aí mais uma página preta e branco Isso aqui é buraco? Não, não é buraco Opa, está chegando aí os bichos Vamos lá Agora vai dar para lutar direito Sem a tela dividida, né? Deixa eu ir por cima aqui Eu já tinha dado uma experimentadinha aqui no SAG Está muito bom O bicho, né? Samuraizão Rápido pra caramba Até parece um ninja mesmo Aí o especial dele Não consegui... Ah, peguei um Está bom Opa Tem que tomar cuidado Porque vem todo mundo trotando aqui, né? E aí o modo sobrevivência Parece que tem bastante fase diferente É meio aleatório o negócio aí Então é fator replay bem alto Pelo que a gente viu Eu vou na pizza agora? A pizza enche vida, eu acho Eu não estou com... Não levei tanto dano, mas vamos nessa Mais uma página de quadrinhos Bem massa as artes aí, viu? Tá bom Agora são os carinhas que jogam um projétil Isso aqui dá pra tirar as coisas de volta nele Se bate no time certinho quando está vindo Aí veio a galerinha com a pistola do Quackshot Hum, por sinal deu uma vontade de jogar Quackshot Falando nisso Caramba Beleza, é bem curta as fases, né? E pelo visto os cristais eu só pego Completando, é... Nas fases mesmo, né? De vez em quando caiu, mas é meio raro Opa, ele transformou no destruidor Olha só Eu tinha pegado o cristalzinho do destruidor Daí eu virei o destruidor aqui nessa fase Como é que são os esquemas dele? Ele fez um raiozão aqui, quase caiu no buraco Pô, mas é legal de jogar com os outros bonecos Só que você muda ali do nada, né? Até acostumar com ele aí Não sei jogar com ele É uma pegada Tá aí, pô, tá bem maneiro Que a Doctemo também era publisher do... Streets of Rage 4, né? Pô, jogasco, caramba E eles também fizeram uma DLC adicionando o modo de sobrevivência e tal Tava esperando alguma coisa desse tipo mesmo para os Tarkarugas Ninja, né? Que o modo de sobrevivência do Streets of Rage 4 ficou bem bom E aqui parece que tá bacana também Inclusive, pelo que eu vi Vai dar pra desbloquear coisas, né? Para os personagens aí Deixar eles mais fortes através do modo de sobrevivência Tá, peguei um cristalzinho Vou nesse aqui Então pra completar a barra Quero encher essa barra Enchi agora Beleza, passou Agora tô tranquilo Agora tô satisfeito Vamos pegar outras coisas Cristal restaurado Desafio aumentado Opa Viajando Ah, tá Eu tenho que completar os cristais lá Pra passar pra outra dimensão Lembra lá o Turtles in Time, né? Esse lance aí de ficar trocando de dimensão Tem um chefe Dois chefes aqui Agora zedou o rolê Oxi E a sobrevivência Eu acho que se eu morrer aqui Acaba o desafio Um foi Ah, tô vindo ainda Foi Foi aí Eu achei que não ia sobreviver essa Tá bom Aqui eu consigo trocar Vamos pro destruidor de novo Que é o Rafael que tá aqui Então vamos no destruidor de novo Que o Rafael a gente já conhece, né? Do jogo base O destruidor a gente já conhece também Que era o último chefe Mas a gente não tinha jogado com ele Vamos ver se sai mais coisa aí Com o destruidor agora Tem aqui os movimentos do destruidor? Vamos ver Tem uns ataques base só Beleza Agora são cristais verdes Que a gente tem que juntar, né? Então é dois jeitos Ou a gente vai pegando Alguns inimigos que a gente mata Derrubam cristais E também no final da fase E nos portais Tem alguns portais Que dão cristal também Só que daí a gente não pega As outras melhorias, né? Então aqui no caso Por exemplo Tô precisando de pizza Então vamos tomar uma pizza aí Aumentar nossa vida Vamos ali Mais uma vilinha feudal Eita preula Os cachorros gigantes agora A gente quebra ele E sai um pequeno, entendeu? Ah, eu queria ter acertado especial nele No grande Ele saiu bem na hora Ai, caramba A cara do coelhinho E aí, o que vocês acharam Da adição do Sagi Eu achei que tá bem maneiro, viu? Comentem pra gente A gente já vai experimentar Caralho também Tá, pô Tem outro personagem aqui Eu queria experimentar A pizza do Paul A gente deve começar mais forte O próximo round, né? Mas vamos experimentar aqui O Bibob Rockstead Nunca lembro qualquer qual Trocou? É um cristalzinho ali É difícil É esse cristal aqui Dos bichos, viu? Eles não tem Todos os movimentos Dos outros personagens, tá? Eu tenho especialzão aqui Bom Mas não tem Todos os movimentos Vários botões Que estão faltando Deve ser por isso Até que eles não colocaram Como personagem Jogável normal, né? Colocaram como um Um bônus Porque Aqui Enquanto eu tô jogando Com eles Eles ficam com outra Barra de vida Não interfere na minha Isso é bom Agora eu fui no Pou Vamos ver o que faz o Pou Passarão ali Olha isso aí, ó Ele começa já girando Ele fica a fase inteira Assim, será? Poxa, caiu um Não é a fase inteira, não Mas caiu um cristalzinho Lá na água Uhul, foi Pegue a minha Blade Pegue a minha Blade Beleza E agora O que é isso aqui? Um arco-íris Ultra radical Ative e mantenha o modo radical Até ser atingido Irado Vamos ver o que é isso Radical Primeira coisa que eu fiz Foi ser acertado Por que eu não imaginei Que isso fosse acontecer? Os caras do choque Tá complicando aqui agora Os caras aqui Eles são bem mais difíceis Vou ser especial Isso aqui é uma bomba Não entende não, pô Ih, vou morrer Ai, 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 ai Eu levo um hit Já vou olhar Com preocupação Minha barra de vida, né Ok 25 Nossa, vai demorar Pra passar isso aqui Olha aí, ó Tem o pó Aqui o pó é Não é um grande Power-up não, tá Melhor pegar o cristal mesmo Novamente na ponte Agora os malucos De Passar foguete Ah, não Acho que eu nem precisava Ter gastado especial aqui Putz, não vier pizza Aqui agora No final dessa fase Eu já era Ficou no vermelho já Difícil, rapaz Tá achando o que? Que triste isso É pizza ou Os cristais? Eu vou nos cristais Que eu vou morrer Mas pelo menos Eu vejo qual que é A próxima dimensão Vamos lá Pra próxima dimensão Então Cristal restaurado Desafio aumentado Vamos para o canal Omni Omni 6 Ixi Existeiras Isso aqui nunca é bom Isso aqui nunca é bom Eu fui na confiança Ou melhor Na torcida Que eu conseguisse Passar essa fase E levar hit Vamos se esforçar Vamos tentar Está passando barril Ali embaixo Oh não Tô com um delírio Um filiquinho Momentos de tensão Aqui Ah, morri Não morri Não morri Tô com um delírio Tô com um delírio Eu levei um hit Não morri Tô sobrevivendo Pelo milagre Aqui Ativei o poder Protagonismo Ah, não Agora foi Que eu Ah, foi bem Foi bem Foi bem Explodiu ali Vamos ver Como que vão ser As recompensas De final Aí Estão cristais coletados Peguei dois São seis Dimensões De novo Vamos abandonar Aqui Coleção de cristais Tem algumas coisas Estão bloqueadas Ixi Eu só desbloqueei Com o Saga Aqui então Está aqui O que eu recebo Um cristalzinho Eu ganho mais Duas de energia Mais um cristalzinho Poder ninja O que mais vai ter Eu aumentando Tudo isso aqui É isso aqui Só mesmo Vai aumentando Então Os atributos Do personagem Depois tem um bônus Para pulada E dimensão E No final Vão ter mais duas cores De paleta Que vai desbloquear Ok E isso aqui É para cada personagem Então a gente vai jogando Com ele aí Com todos eles Tem que completar Todo o desafio Para Duas vezes Pelo que eu contei Aqui Então eu desbloqueei Todos os bônus Para todos os personagens Ok Agora a gente vai Fazer uma sobrevivência Com Carai Encontre o verdadeiro líder Do personagem Encontre o verdadeiro líder Vá, vá, vá Vamos lá De roxinho mesmo Essa é uma personagem Que eu nunca vi Nos desenhos Que tartaruga ninja Só assistia As primeiras temporadas Lá na Na xuxa Na xuxa A xuxa ainda Então as outras Não conheci Mas o Turtleverse Aí Puts Cresceu pra caramba Teve até uma Tartaruga mulher Depois Então esses aí Eu não vi Olha aí Os golpes Tudo na Baza porrada Mesmo Piruletas Olha a estrelinha Pra cima dela Gostei Gostei Mas ela Parece que Sabe aquelas Lutadoras Que desliza Ela dá umas Deslizadas Assim Dá uma Leva um pouquinho De tempo Pra acostumar Aqui é um alcance bom Levei um tiro na cara Beleza Ixi Já tá cheia A barra Mas vou esperar Um pouquinho Pra ver o especial Oh Nossa Tô apanhando Com ela Aqui Tá Dá pra fazer Um tombinho Massa Assim E agora Tem aqui Infinito O que é Esse infinito Vamos ver O que é É Power Up Infinito Poder Aumentado Ah Tá É A barra infinita Ó O especial Dela Que é uma beleza Eu preciso Focando Não era infinito Não Já acabou Infinito É o infinito Que acaba Porcaria Nossa Mas é Tenso Viu Tentar fazer O survival Aqui 100% Com todos Os personagens Abrir Todas as Coisas Aqui E já Dá pra Ver É Que É Você Pau Lada Que Queria Mais Conteúdo No Jogo Aí Não Não! Você irá voltar para mim! Beleza! Tem o colorido ali. Eu vou nesse aqui. O que quer? Que eu não conheço? O NINJAS TURBO. Ganha uma aceleração temporária correspondente aos seus combos. Dura três turnos. Tá bom! Pelo que eu entendi, eu posso fazer três combos aqui usando isso. Caramba! Eu preciso focar. Você tem que encontrar para mim. Só que não era o momento para usar. Cara, tem um míssil ali no meio. Explodiu já. Vou morrer de novo. Não tem jeito não. Caralho, não vai não. Não nascemos um para o outro. Pô, o bicho apelou, velho. Ah! Estou vivo ainda. Foi. Passei mais uma. Vamos ver se vem pizza. Vem pizza, vem pizza, vem pizza. Quero pelo menos uma dimensão, pô. Ele está tentando atender meu pedido, né? Deu duas vezes o cristal aí. Tá bom. E... Pizza aqui não vem no meio das fases, né? Só nos recompensas mesmo. Tá bom. Está devagar o negócio aqui. Ah, o bicho estava capotado, mas levantou. Morri. Foi. É, rapaz. Difícil aí com a carai, hein? Difícil o negócio com ela. Quem for jogar aí, depois comenta pra gente aí, se vocês se deram bem com a carai. Eu não fui, não. E o Sagi lá está mó máxima. Carai, peço de jogar com ela. Terminei aqui novamente a segunda dimensão com o Sagi. Não tem jeito. Esse daqui é o melhor boneco do jogo. Só que já estou com a vida baixa, eu tenho toda a pindaíba aí de novo naquela lá, né? Esperando, torcendo pra mim, uma pizza. Chegamos aqui na dimensão da TV. Mas, nossa, o desafio aqui é bem pauleira, viu? Ó, o tubarão. Sharknado no espaço. Não dá ideia não, que os caras fazem filme mesmo, hein? Ai, caramba. O que é gostar do Sharknado no espaço? Comente aí. Se até o Jason já foi, né? Por que o Sharknado não iria? Ó, já morri. Caramba, cheguei cheio das vidas aqui. Ó, porcaria. Vou tentar de novo. Deixa eu ver. Eu peguei dois cristais, né? Eu completei dois cristais. Vamos ver. Ganhei vida extra adicionada. Agora eu tenho uma vida extra. Isso aí. Eu acho que o negócio é esse mesmo. Você pega um boneco, vai jogando, vai aumentando ele. Daí depois, pega outro e vai evoluindo ele. Pelo menos você aprende os macetes que tem aí do modo sobrevivência, né? Que, por exemplo, dá pra você fazer aquela provocação, essa aqui, pra encher a tua barrinha, né? Claro que no meio da luta aí, sem chance de você fazer isso, só que entre uma fase e outra rola. Depois que aparecem os portaizinhos lá, você consegue fazer isso daqui. Daí você já começa a próxima com a barra cheia. Aí você pode ficar com menos dó de gastar especial. Muito bem agora. Acho que agora vai. Acho que agora a gente passa da próxima dimensão, hein? De novo, indo pra terceira. Vamos ver se é a mesma. Cristal restaurado. Desafio aumentado. Vamos ver. É outro. Vamos para... Campo de batalha. Oito bits. É outra dimensão aqui, a terceira. Vamos ver. Que essa aqui eu não conheço. 70 cristais aqui pra passar. Opa! Saindo coisa aqui do... do chão. Fazer combos mais longos parece que dá mais cristais, né? Durante as lutas. Os bichos morrem. Olha aí. Saiu mais um. Parece que é de 10 em 10 e sai um. Quando morre alguém. Deixa eu ver aqui. Vamos para o Bebop Rocksteady. Maneirinha. Oh! Parece o DuckTales ali. O de patinhas. Ali no fundo, pendurado na escada, né? Não. Quem que é aquele? O que é aquele? Claro que ia ter novos easter eggs aqui no jogo. Parece que é isso mesmo. Ou eu estou comendo bola. Deixa eu comentar aí. O que são esses bichos que estão aí atrás? O personagem das tartarugas? Não conheço. Eita, preu. É o marretão. Nossa! Bebop Rocksteady pula alto pra caramba. O que é aquele? Isso não é. Des Joaquim. Não precisamos da pizza. Eu acho que agora a gente consegue ir um pouco mais longe, hein? Vamos ver. Diz-se que eu estou com uma vida extra ainda. Não gastei. Aqui eu ganhei, né? Uns mosquitinhos ali atrás. Esses robôzinhos. Tinha visto em outra fase já. Eita! Isso está tudo. E é um furro mesmo, furrão. Caramba. Eu esqueci de encher a barra antes de acabar o... antes de passar a fase. Não foi. Não precisava ter levado aquela porrada. Beleza. Conseguimos vencer eles. E aí, vamos terminar logo isso? Vamos lá! E aí, vamos para a quarta dimensão! Finalmente! Vamos progresso, vamos progresso! Vamos ver o que que vem. Talvez seja uma das que a gente já jogou, né? É isso aí, canal Omni. Dessa vez eu dei na quarta. Agora não vai ter escapatória. Ixi, essa tartaruga de novo. E aí, vamos progresso. Caramba! Morreu! Morreu! Está terminando. Vou tentar não esquecer de encher as barras durante os... nos intervalos. E aí, eu pego o cristal, eu pego... eu vou pegar o destruidor. É um pouco mais lento dessa vez aí, que esse negócio é difícil. 10 cristais também. Vamos lá, que de certa forma é vida extra, né? Nossa, que futuro bizarro! Caramba! Morreu? Já ainda não. Não posso eletricá-los. Beleza. Dois cristais e, olha... Pizza que é bom não vem não, viu? Tem um desses Power-ups que a gente pega aqui. Ele começa a dropar um Sushi a cada dez hits que a gente faz. A cada dez combos. Bom... Só que é meio raro o TV. Eu só vi uma vez isso aqui ainda. Não é isso! Você está pronto! Um upgrade bom dessa vez. Esses robôzinhos são chatos pra caramba. Abuso! 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 Não come eu não, tio! Só um coelho de família! Abuso! Esses robôs goal! Abuso! Uh! Beleza! Abuso! 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 O Saga é o melhor personagem, ou é...? Estou dando sorte mesmo. Faltando sete cristais. Ixi! Os adversários aqui ganharam uma bufada. Daí eu dei o apito ali que adversários agem. Então, não são sempre as mesmas coisas, né? Os bonecos que a gente enfrenta aqui, às vezes eles vão ficar mais fortes, mais rápidos. às vezes eles vão ficar mais fortes, mais rápidos, essas coisas, né? Faltam mais cinco cristais só. Opa, está quase. Opa! Quatro, cinco. Deu? Deu, 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 deu! Não! Não era para tirar aí, pô! Eu estava pegando o cristal, estava atrás do portal! Ah, não! Eu acho que vai passar para o próximo. Vamos ver para onde que a gente vai. Agora sim, hein? Viajando... Futuro Sombrio! Dimensão do Futuro Sombrio! Ó, a estátua do destruidor lá está destruída. Caramba, ralaram a estátua do destruidor. Ralaram a estátua do ralador. Eu estou quase morto aqui. Eu nem vi o que tinha no outro portal, mas já era. Está bom essa espinha do chão. Que maravilha! Vamos ver se eu já não tivesse problema suficiente. Salvo pelo especial! Qual a pena? Será que você vai esconder? Qual a pena? Eu vou me ensinar o salvo aí! Você vai esconder! Com Then? Você vai estar esconder! Que maravilha! Se você vai esconder! Tinha esconder! Falando! Eu vou esconder! E não! O que é isso? O que é isso? Não! Eu vou esconder! Temos aqui cenoura. Vamos pegar essa cenoura aqui. O que que é? Vida saudável. Ganha 3 de energia no início de cada onda, mas nada de festa, da pizza. Eu não vi o resto. O pessoal não espera pra pular. Olha só, tem um molecadinho ali, um guri fazendo cosplay. Aquela mina que tá com a faixa no olho, eu conheço ela. Ela era amiga da April, né? Eu acho. Olha as referências aí no cenário. Cenários são bem legais. Que coisa nova aí, né? Que não tinha no jogo básico. Opa, caramba. Ixi, não vou durar muito aqui, não. Nossa. Mas pelo menos eu vou ganhar um... Vou dar uma fortalecida no meu coelhinho, né? Então na próxima partida... Deve ficar melhor, assim. A meta aqui é pelo menos ganhar um cristal, né? Se você conseguir restaurar um cristal, pelo menos... Doce! Sejam bem amados Vem cá seus robôsümü! Não! Existei mais ainda. Para de mim, bicho. Ixi, complicou. Nossa, mano. Quanto bicho? Quanto bicho? Quanto bicho? O papo tem acertado o grande. Ele fugiu. Ah, não. Eu não tenho nada. Então, eu não ganho vida aqui mais, né? Eu acho que não veio mais pizza, pelo que eu entendi. E tem sempre um portal mais claro e outro mais escuro. Sei lá, eu estou desconfiado que os mais escuros, eles veem um desafio mais difícil. Só que a recompensa é melhor. Ganhei dois bloquinhos ali por causa da cenoura. Dois filiquinhos de vida. Esqueci de carregar o meu especial. Macilão. Ah! Vai daí! Tenso, tenso, tenso. Morre! Game over! Yeah! Ah, mas dessa vez foi bem, hein? Dessa vez foi bem. Eu acho que foi a terceira run com o Sagi. Deu que ela melhorar bastante aí. Deixa eu ver. Ponto de energia extra adicionado. Bom. É... Paleta desbloqueado. Boa, boa, boa. E daí está a coleção de cristais ali. Vamos ver. Ah, foi bem. Tipo, na próxima vai dar pra ir bem mais longe com essas bafadinhas aí. Né? Como é que está aqui? Deixa eu ver o que eu desbloqueei com o Sagi. E isso aqui tem que fazer pra todos daí, tá? Se quiser fazer 100% o negócio, tem que fazer pra todos. É trampo? É divertido. Conjunto de paleta, né? Tenho mais duas cores aí. Já estão disponíveis. Vamos supor que a gente vai colocando mais. Então comente aí pra gente o que vocês acharam da DLC do Tartarugas Ninja. Mais desafios para você, mais personagens também. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau!